No turno da manhã, ia para a faculdade de manhã cedo, seis e meia da manhã já estava na faculdade, saia de lá doze e meia, ia direto para o trabalho, trabalhava em uma loja no shopping, e aí saia de lá dez horas da noite, pense aí, quando chegava em casa, ou eu dormia para que no outro dia eu estivesse disposta e pronta para ir para a faculdade e assistir aula, ou eu dava conta das demandas da faculdade. Então, praticamente em casa eu não conseguia fazer nada, era tomar um banho ali, comer alguma coisa e procurar os afazeres da faculdade. Então, foi muito difícil, principalmente no primeiro semestre, porque é o momento de adaptação, é o momento ali do novo. Eu concluí o ensino médio em 2009 e entrei na faculdade em 2015. Então, assim, olha o espaço de tempo que eu fiquei afastada dessas questões escolares, vamos dizer assim, dessas questões de ter o compromisso, de ter um compromisso com a demanda acadêmica. E aí, ao sair do primeiro semestre, o meu chefe anterior, ele disse, olha, eu vejo você, não está conseguindo dar conta do trabalho, da forma como ele queria, porque muitas vezes eu tinha que abrir a mão lá na empresa de manhã cedo para uma determinada reunião para poder assistir aula. Então, eu dava prioridade à minha faculdade, porque eu sabia que era algo que eu queria e era algo que lá na frente eu iria sentir falta, se eu deixasse de comparecer àquela aula. E aí, um belo dia, meu antigo chefe chegou e disse para mim, olha, eu vejo que você não está dando conta, então agora você vai ter tempo para se dedicar ao que você quer. E eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente, pelo menos uma pessoa, além de mim e além da minha família, tinha compreendido qual era a minha expectativa no futuro, né? Qual era a minha missão enquanto profissional, enquanto estudante de psicologia. Então, de lá para cá, foi muitas dificuldades, eu digo assim, trabalhar e estudar. E eu tive que trocar de turno na faculdade, né? Tive que transferir para o turno da noite justamente porque eu entrei em outra empresa e aí trabalhava durante o dia, de noite, ia direto para a faculdade. Muitas vezes não dava nem tempo de ir em casa, tomar um banho, fazer um lanche, não. E eu levava a minha marmita já com o almoço, com o relanche da noite. Então, assim, foi muito difícil, não foi fácil, mas hoje eu agradeço a todo sacrifício que eu fiz, né? Porque hoje eu estou colhendo os frutos do que eu plantei, né? Então, isso que é importante, olhar lá para trás e perceber que diante de tantas dificuldades, eu venci. Eu consegui concluir a faculdade. Ficava preocupada de ter que trancar, né? Precisar trancar algum semestre, de ter que abrir mão de alguma matéria e atrasar minha conclusão. Mas deu tudo certo, então eu consegui concluir minha faculdade no tempo previsto, nos cinco anos. E hoje estou aí na caminhada, não deixo de estudar nunca. Mas eu acredito que quem me acompanha aqui, eu compartilho muito da minha rotina entre o atendimento e supervisão, é terapia, é estudo, é leitura. Então, assim, é um aprendizado constante. Isso. E até aproveitando para vocês, mulheres, e para quem quiser que for, pode perceber através da experiência de dólar que é possível. É possível. E aí a gente pensa sempre, às vezes a pessoa pensa no resultado, mas na verdade é o processo, tem que pensar nesse resultado. Dora aí, como qualquer outra pessoa que enfrenta e está enfrentando, e passa por etapas, e passa por desafios, enfrenta, mas não desiste. Eu já quero aproveitar também para fazer uma outra pergunta, é saber o quanto isso representa para você, o que é que isso te traz como valor. Quais são esses valores que fortaleceram essa ida até a conclusão dessa formação? Eu dedico essa minha força, que eu tive que ter força para vencer essas batalhas. Então, essa força foi através da minha família, né? Minha família que me deu todo o aparato para poder eu conseguir. Minha mãe, meu pai, meu noivo. Então, assim, foram pessoas que no finalzinho da graduação já não aguentavam mais, já estavam no limite, doido para que eu me formasse. Eu ficava, tinha vezes que eu ficava em um nível tão grande de estresse, né? Por causa da rotina. Então, assim, eu abdicava de muita coisa, né? Eu abria a mão de sair no final de semana, abria... E dar conta do que eu tinha, as minhas demandas na faculdade. Então, assim, minha família foi primordial, principalmente minha mãe, né? Porque eu acho que, se não fosse ajuda dela, eu não sei se eu conseguiria ter concluído. Porque, assim, eu chegava em casa e eu não conseguia mais dar conta de nada, nem de lavar uma peça de roupa, para você ter ideia do cansaço. Porque não é fácil. Quando você tem a possibilidade de só estudar, né? Quando sua família tem aí uma estrutura em que você pode se dedicar somente ao estudo, é uma coisa. Quando você precisa estudar e precisa trabalhar para pagar suas contas, é outra. Então, assim, a força veio aí do esforço, né? Que minha família fez para conseguir, e até hoje faz, né? Para que esse sonho permaneça aí, sendo depositado em outros contextos. Mas que foi fundamental. Meu noivo mesmo não aguentava mais. Ele, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar esses cinco anos de faculdade. Porque, assim, é muito complicado. É muito difícil. E só as pessoas que estão ali com você, só as pessoas que realmente acreditam nos seus sonhos, é que se dedicam. Porque muitas pessoas não têm esse aparato, então fica muito difícil. É muito mais complicado quando você não tem uma base, um contexto familiar. E, assim, pelo menos entre meu pai, eu não digo nem minha família toda. Eu digo entre meu pai e minha mãe. A questão do estudo sempre foi, assim, muito presente. Então, eu sempre fui motivada a estudar, estudar, estudar e nunca parar de estudar. Então, eu agradeço a eles isso. Por hoje, eu tenho essa força de vontade. Eu tenho esse gosto pelo estudo, pela leitura, pelo aprendizado. Então, eu acredito muito nessas questões da educação. Por isso que eu estou fazendo a especialização em psicopedagogia, justamente, para trabalhar com essas questões de aprendizado, essas questões da educação. Porque eu acredito muito. Mas isso aí só tem resultados quando você tem um histórico de vida que te proporciona isso. Quando você tem uma família que não tem tanta vinculação com os estudos, que não se importam, vamos dizer assim, fica muito mais complicado. Então, eu agradeço muito a minha família por ter dado esse impulso. Nos momentos em que eu queria parar de existir, não, você vai em frente. A gente está aqui com você e a gente vai te ajudar no que for. Isso. E é muito bom saber que uma mulher negra se realizou, porque fica para a gente e para a sociedade, principalmente a sociedade negra, que ainda é muito pouco. Agora se formou, mas mulheres que queriam também fazer a formação e muitas vezes não conseguem. Às vezes por questões de equilíbrio, sociais, às vezes pela taxação. De muitos que estigmatizam a mulher negra como aquela que só vai ser empregada, que vai servir somente, identificar, mas não. A resposta foi uma mulher que foi capaz de fazer sua formação, mesmo com todas as dificuldades, todos os desafios, mas conseguiu concluir para dizer que é possível. E queria aproveitar para o que você poderia falar para as pessoas de mensagem para essas mulheres, essas mulheres negras e para as mulheres em geral também. Qual a mensagem que você queria deixar para elas? pensar dentro desse contexto, o quanto que é importante essa questão da... se... liberar, né? A gente sabe aí que dentro do... a gente sabe que dentro do... utilizar do... oi... Está me escutando, Dani? É isso mesmo. Acho que deve ser a conexão. Mas é isso mesmo. Ao vivo é assim mesmo, gente. Não está escutando, não é? É a conexão, gente. Deixa eu voltar rapidinho, 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 rapidinho. E isso está travando, é a conexão. Pronto. Agora estou te ouvindo, Alan. É assim mesmo. Ao vivo é assim. Tecnologia. Isso é coisa da tecnologia, viu, gente? Mas vamos lá. Você estava falando, sim, sobre o que você poderia dizer para essas mulheres. Sim. É triste a gente falar que em pleno século XXI, a gente ainda sofra tanto com os estereótipos. Com essa questão do que a mulher negra só serve para ser escravizada. A mulher negra só serve para assumir papéis que não são ditos aceitáveis pela sociedade, né? A sexualizar o corpo da mulher negra. Então, isso é muito presente ainda. A gente está vendo aí várias discussões sobre essas questões do racismo. Então, está vindo à tona aí várias polêmicas. Mas aí eu queria trazer uma reflexão. Por que ainda a gente tem tanto receio de dizer que somos negros? Quem é que nos prende a isso? Somos nós, né, que temos um receio de assumir nossa identidade ou uma sociedade que faz com que a gente não sinta-se confortável. Né? E aí, trazer também que ser mulher negra é a essência. Né? É a essência. E não pode ser uma sentença. Né? Vamos dizer assim. A mulher negra, ela precisa, sim, ocupar o seu lugar. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos com essas discussões. Nós precisamos estar no meio. Nós precisamos estar entre os outros. Né? A gente não pode, por ser negro, pensar que nós não somos capazes. Claro que muitas situações colocam a gente nesse lugar. Né? De a gente achar que nós não somos capazes. Mas quem será, então? Que a gente tem tanta vergonha. Que a gente tem tanto receio. De quando perguntam, qual é a sua cor? E a gente dizer, sou morena. Sou mulata. Sou cabo verde. E seu cabelo? Seu cabelo? Como é seu cabelo? Meu cabelo é... Crespo cacheado. Meu cabelo é ondulado. Por que você não diz que o seu cabelo é crespo? Né? Por que a gente não assume nossa identidade? Qual é a sua cor? Minha cor é negra. Eu sou negra. Né? Por que será que a gente ainda tem tanto receio? Se aqui é a sociedade que está trazendo essa visão de que a gente não pode assumir o que... Então, eu deixo essa reflexão aí e a gente possa pensar um pouco sobre isso. Né? Por que que esse corpo... Se... E só pode ser... ...pracionizado? Né? Por que que nas emissoras a gente só vê negro fazendo papéis empregados de segurança de crianças né? De prostitutas E aí a gente pouco sobre isso. E aí a gente... E aí a gente... Tchau.